Sempre me achei tão bom, professor. Tão bom que nem adiantava ser modesto. Tipo, não querendo te explorar. Não, não, vai. Eu fico aqui. Não sei quando é que eu vou ter outra chance mesmo. Pô, eu sei que tu mal dormiu, mas eu vou ter que dar um jeito no ar-condicionado. Já imaginou essa caixa de suar aqui, sem? Gabuxo, qual o seu maior talento? Amansar cavalo chucro. É, o meu pensei que era da aula. Ah, todos gostavam de mim porque era educado, fácil de guardar debaixo do braço, não fazia ninguém passar vergonha. E se eu for só mais um? Não fica ridículo lutar tanto por tão pouco? Oh, meu bebê lindo. Nem falar comigo ele quer? Não, não é isso não, dona Bárbara. É que o dado que saiu de circulação um pouco, né? Fica todo mundo perguntando. E aí? Até o Orestes, em Goiânia, eu achei. Ele pode gostar muito do dado, não tem problema. Mas perder dinheiro, jamais. O dado mesmo disse que tá cheio de meter todo mundo em rolo que é dele. É que a madrugada foi estranha. Não queria que ele pensasse que eu não liguei. Eu sei que é sério pra ele. E daí, pra que o moleque pensar? Ó, vamos parar, hein? Vamos parar! Ó, eu quero saber o seguinte, Maria Cátia. Essa história do time inteiro aqui no Abafa tá mó confusão. Tu me explica o negócio. O que que essa história do delegado ter chapuletado não sei quem tem a ver com teu novado? Nada! Essa é a história do cunhado dela. Ah, o vejo? Claro que não, o outro. Esse daí, o que ela tá falando, é o que perdeu a mão no acidente de trem. E o que que isso tem a ver com teu noivado com aquele fogão, velho? Nada! Essa é a parte mais chata da história. Cafézinho... Ah, faço já, sim, senhora. Não vai não, Maria Cátia, não vai não. Tu não é empregada dessa aí não, Maria Cátia. E Maria Cátia, o que que meu irmão e eu tô fazendo aqui e sujo ainda até agora? A história é bem simples, sabe qual é? Ela brigou contigo e foi se virar sem tigo mesmo. Muito prática, realmente, essa sua voz da paixão. Sabe o que que é, bonitona? É que traumatizou, tá entendendo? Ela me viu com aquelas tuas mulataças, a visão veio com toda a força e pum, bateu na testa dela e ficou. Ah, coitadinha. Daí ela foi se virar, né? Com aquele coiso ambulante. E você vai aceitar? Você vai querer essa mulher de volta? É o sonho da pobrezinha. O que que eu posso fazer? Eu vou dar uma oportunidade. É mesmo? E você sabe, por acaso, se aquele rei do gado estraçalhado já foi avisado? Tu acha que se ela viesse aqui e me pedir arrego dentro da minha própria casa, não ia ter avisado aquele pastel daquele astolfo? Entra! Chega de carro, meu compadre. Dessa vez tu não me enrola. Disseram que viram a safada entrando aqui. Tá bem nervoso. Eu acho que era melhor a gente ter reto. Não, 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 não. Deixa. Aí, vai procurar, vai procurar. Tu acha, o Inquilorante, que se ele não achou da primeira vez, ele vai achar da segunda. É ruim, hein? É ruim. Inquilorante. Você vê como é que você faz comigo? Maria Kátia, o que é que deu errado dessa vez? Quer saber de uma coisa? Eu resolvi que não vou me esconder. Eu vou ficar aqui com o Budu pra cuidar dele que tá quebrado, entendeu? Mas pra que tem que falar clarinho desse jeito, meu Deus? E tu querendo me dar um chapéu. Compadre, eu vou te esculaçar. Não vai, não. Não vai, não. Não vai, não. Sabe o que quer? Vou te explicar. Maria Kátia tá aqui porque fez a promessa de me ajudar a me curar. Tua noiva é uma santa, rapaz. Deixa de ser bobo. E depois, o Inquilorante, tu acha que eu ia aprontar dentro da minha casa com a patroa presente? Vai, Dami, Budu. Ai! Prazer. Oi, desculpe. Eu nem queria te assustar. E também não precisa ter medo que hoje não tô com o menor saco de fazer tipo, tá? É que uma coisa ontem mexeu comigo. Naquela hora que você pegou a menina no colo, eu nem sabia direito o que era. Mas hoje... Hoje eu me lembrei do Orestes. Moço. O homem que eu amava. A Dene é o Igor Joutô. Bárbara! Ela não tá respirando. Elisa não tá respirando. Não sei!